Fala pessoal, golzaço na área e chegando pra trazer tudo do Brasileirão da Série B 2023, o campeonato mais difícil do Brasil. Você vai curtir agora um super guia com as equipes, estádios, grupos, regulamento, vai saber onde assistir os jogos, favoritos, análises e muito mais. Vai saber tudo da maior divisão do maior campeonato de futebol do mundo. Antes deixa o like, aproveita, já se inscreve aqui no canal e vamos juntos falar do Campeonato Brasileiro da Série B 2023. O Conselho Técnico definiu todos os detalhes da 4ª Divisão do Futebol Nacional. Em uma reunião virtual com os representantes de todos os 64 clubes participantes da competição, foram definidos todos os detalhes da edição da Série D. As 64 agremiações ficarão divididas em 8 grupos regionalizados, respeitando o formato das últimas edições do torneio. Os clubes vão jogar na 1ª fase em partidas de ida e volta dentro do grupo. Ao total serão 14 rodadas disputadas na 1ª fase. Após essas rodadas, os 4 melhores de cada chave avançam para a 2ª fase do Brasileirão da Série D. Serão 32 equipes e a partir daí, a competição vai seguir em formato de mata-mata até a decisão. O emparelhamento do mata-mata na 2ª e 3ª fase, ou seja, fase 1, 16 avos de final e as 8 avos de finais, será regionalizado já para definido pelo regulamento da competição. Já o emparelhamento da fase 4ª de finais, fase que vale acesso, será dado pela classificação geral do campeonato, ou seja, melhor campanha enfrenta a 8ª, 2ª melhor campanha enfrenta a 7ª melhor campanha, 3ª com a 6ª, 4ª com a 5ª, até fechar os 4 confrontos que vão valer o acesso. Quem chegar às semifinais já garante o acesso para jogar a Série C em 2024. Nesse ano, a CBR distribuirá R$ 25 milhões para os participantes do campeonato. O valor representa uma quantia 50% superior ao repassado em 2022. Na Série D do Brasileiro, os clubes terão o direito de inscrever até 50 jogadores na competição nacional. A data limite para a inscrição será no dia 4 de agosto. Os valores de premiação na Série D serão os seguintes. Na 1ª fase, os 64 clubes vão receber R$ 300 mil cada um, pagos em 3 parcelas. Quem chegar até a 2ª fase, ou seja, 32 equipes, vão ganhar cada uma mais R$ 100 mil. Quem passar, chegar à 3ª fase, mais R$ 16 mil, vão embolsar mais R$ 100 mil. E assim, até chegar à grande final. Vai passando de fase, vai embolsando mais R$ 100 mil. Ou seja, as equipes que chegarem à final, vão receber cada uma, no total, R$ 800 mil. A transmissão da competição segue com a InstatTV, que passa as partidas através do sistema de streaming, havendo a possibilidade também de parcerias com TVs, como a TV Brasil, para a transmissão de algumas partidas em sinal aberto. Mas de momento, apenas a InstatTV vai transmitir a competição. Para finalizar, vamos trazer os times, grupos e os estádios da competição. No grupo A1, teremos apenas equipes do norte do país. E ele será formado pela equipe do Águia de Marabá. É a equipe aí que chega como uma das favoritas no grupo. Águia conseguiu chegar até a 3ª fase da Copa do Brasil, eliminando Botafogo da Paraíba e Goiás. E chega como grande favorito no grupo. Vai jogar no estádiozinho de Oliveira, que fica na sua cidade, em Marabá. Também no grupo A1, temos a equipe do Princesa do Solimões, que é de Manacapuru, no Amazonas. A equipe também chega forte aí no grupo, vai bem no Amazonense. Seu estádio é o Gilbertão, que deve receber aí bem a sua torcida apaixonada. Teremos também, no grupo A1, o tradicional Nacional de Manaus. Clube bem tradicional no estado, que tem uma torcida gigante e que vai jogar na Arena da Amazônia, que fica na sua cidade, em Manaus. A colina também surge como opção de mando para a equipe de Manaus. Também no grupo A1, teremos a equipe do Humaitá do Acre, que é da cidade de Porto Acre. A equipe deve jogar no estádio Florestão, que fica em Rio Branco. Também no grupo A1 e também do Acre, teremos a equipe do São Francisco, que também, assim como o Humaitá, deve jogar no estádio Florestão. Teremos também a equipe do São Raimundo de Roraima, que eliminou o Cuiabá na primeira fase. É de Boa Vista, surge aí também como um das possíveis equipes a tentar classificação e vai jogar no Ribeirão, que fica na capital. Também teremos no grupo A1, a equipe do Trem, que é de Macapá, no Amapá. Deve jogar no estádio Zerão, na sua cidade. E fechando as equipes do grupo A1, temos a tradicional Tuna Luso Brasileira. O futebol paraense sempre é forte e a Tuna também chega para buscar classificação. Seu estádio é o Francisco Vasques, que fica em Belém, no Pará. Já no grupo A2, teremos a equipe do Norte e do Nordeste. Teremos a equipe do Futebol Clube Atlético Cearense, que é de Fortaleza. Mas o Atlético tem duas opções de mando, o Domingão em Horizonte e o PV, que fica na sua cidade em Fortaleza. Teremos também a equipe do Calcaia, que promete um bom investimento. A equipe deve utilizar o estádio Raimundão, seu estádio na sua cidade, que passa por reformas, deve ser liberado. Se o Raimundão não for liberado, surgem como opções os estádios da região metropolitana de Fortaleza. Também teremos no grupo A2, a equipe do Cordinho do Maranhão, de Barra do Corda. Seu estádio é o Leandrão. Também teremos a equipe do Ferroviário Atlético Clube, de Fortaleza. Ferrão chegou à semifinal do Cearense, chegou também ao Mata Mata da Copa do Nordeste, e é sem dúvidas o grande favorito do grupo. Deve jogar no PV ou no seu estádio Elze Cabral, ambos em Fortaleza. Teremos também o Fluminense do Piauí, que deve jogar no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina, ou até mesmo onde está jogando o estadual, em Pedro II. Teremos também a equipe do Maranhão Atlético Clube, de São Luís, outra equipe que chega para buscar a classificação. Maranhão foi finalista do estadual e aí quer fazer bonito na Série D. Deve jogar entre o Nhozinho Santos e o Castelão, ambos em São Luís. Teremos a equipe do Parnaíba, do interior do Piauí, de Parnaíba, e deve jogar em Parnaíba. Fechando o grupo A2, temos a equipe do Tocantinópolis, que é da cidade de mesmo nome, e deve jogar no estádio Ribeirão, que fica na sua cidade. Partindo para o grupo A3, grupo aí de equipes exclusivamente do Nordeste. Vamos começar pela equipe do Nacional de Patos, equipe aí bem forte, dentro dos seus domínios. Deve jogar no seu estádio, o estádio José Cavalcante, que fica em Patos. Teremos também a equipe do Portiguá, da cidade de Mossoró. Vai jogar no estádio Nogueirão, que fica em Mossoró. Teremos também a equipe do Globo, Globo, que foi uma decepção no estadual, e aí deve apenas cumprir tabela também na Série D. Vai jogar no estádio Barretão, em Ceará Mirim, a sua cidade. Teremos também a equipe do Souza, que deve utilizar o Marizão, que fica em Souza. Teremos a equipe do Santa Cruz, equipe aí tradicional demais, e o Santinha, que é buscar a classificação, é sem dúvidas a equipe de mais camisa nessa Série D. Vai jogar no Arruda. Teremos também a equipe do Iguatu. Iguatu, semifinalista do Cearense, e avançou na Copa do Brasil. Deve também brigar por classificação. Seu estádio é o Morenão, que fica em Iguatu. Teremos também o Pacajus, também no Ceará, e deve jogar no João Ronaldo, Pacajus, que foi rebaixado no Cearense. Para fechar o Grupo A3, teremos a equipe do Campinense, muito tradicional no futebol paraibano, e deve jogar no Amigão, na sua cidade, em Campina Grande. Partindo para o Grupo A4, grupo também exclusivo de times do Nordeste. Começando pelo Bahia de Feira, que deve jogar na Arena Cajueiro, em Feira de Santana. Teremos também a equipe do Sergipe, bem tradicional, fez bonito na Copa do Brasil, todo mundo sabe o que ocorreu, e surge aí também como um dos favoritos. Deve jogar no Batistão, na sua cidade, Aracaju. Teremos também a equipe do Falcon, que também deve utilizar o Batistão. Teremos a equipe do Retro, que é de Camaragibe, em Pernambuco, mas deve jogar na Arena Pernambuco. Teremos a equipe do Jacuipense, que é da Bahia, e deve jogar na sua cidade, no estádio Valfredão. Teremos a equipe do Asa, de Arapiraca, equipe aí também muito tradicional, no futebol nordestino, e deve jogar no Fumeirão, o Coraci da Mata, em Arapiraca. Teremos também, de Arapiraca, a equipe do Cruzeiro, Cruzeiro, que assim como o Asa, vai jogar no Fumeirão. E fechando as equipes do Grupo A4, teremos a equipe do Atlético, de Alagoinhas, do interior da Bahia, e vai jogar no estádio Carneirão, que fica na sua cidade, em Alagoinhas. Partindo para o Grupo A5, grupo de equipes do Centro-Oeste do Brasil. Começando pelo Ceilândia, que é de Ceilândia, e vai jogar na sua cidade, no Abadião. Teremos também a equipe do Iporá, que é de Iporá, e vai mandar os seus jogos na sua cidade, no estádio Ferreirão. Teremos também o Anápolis, equipe tradicional, no futebol do interior de Goiás, e vai jogar no Jonas Duarte, que fica em Anápolis. Teremos aí, um intruso, a equipe do Real Arquemes, que é do norte do país, e vai jogar na sua cidade, no estádio Valerião. Teremos também a equipe do Interporto, outra equipe também, do norte, e vai jogar na sua cidade, em Porto Nacional. Teremos a equipe do União Rondonópolis, que é de Rondonópolis, e vai jogar no estádio Lutero Lopes. Teremos também a equipe do Seove, o Operário de Vazegrande, é do Mato Grosso, e deve jogar entre o Presidente Dutra, e o estádio Dito Souza. E para finalizar, as equipes do grupo A5, temos a equipe de mais camisa, dentro desse grupo, o Brasiliense, que deve utilizar o estádio Boca do Jacaré, para mandar suas partidas. Partindo aí, para o grupo A6, é o grupo das equipes do Sudeste do Brasil. Começando pelo Nova Iguaçu, que deve jogar no Laranjão. Nova Iguaçu, que fez bonito na Copa do Brasil, avançou até a terceira fase, e ganhou uma boa grana, deve surgir forte, brigando por classificação. Teremos também, a equipe do Atlético, de São João Dal Rey, fez bonito, foi semifinalista, no Campeonato Mineiro, e vai jogar no Joaquim Portugal, na sua cidade. Teremos também, o Democrata de Governador Valadares, interior mineiro, deve jogar na sua cidade, no estádio Mamudão. Teremos o Santo André, que fez um bom paulista, e que vai jogar no Bruno José Daniel, que fica na sua cidade. Teremos também, a equipe da Portuguesa, da Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. Seu estádio, é o Luso Brasileiro, que fica também na capital. Teremos a equipe do Real Noroeste, que é de Águia Branca, Espírito Santo, vai jogar, no estádio José Olímpio Rocha, também no Espírito Santo. Temos a equipe do Vitória, da capital, e que manda os seus jogos, no estádio Salvador Costa. Fechando as equipes do Grupo A6, temos a equipe do Resende, que foi rebaixado recentemente, no Carioca, e quer fazer bonito, na Série D. Seu estádio, é o estádio do trabalhador, que fica em Resende. Indo até o Grupo A7, temos aí, um misto de regiões do Brasil. Começando, pelo 15 de novembro, da cidade de Piracicaba. Vai jogar no Barão da Serra Negra. Teremos também, a equipe do Maringá, que é de Maringá, e que vai jogar no estádio Willi Davis. Teremos a equipe do FC Cascavel. Cascavel, semifinalista do Paranaense, assim como o Maringá, e vai jogar no estádio Olímpico Regional. Teremos a equipe do craque, de Catalão de Goiás. Vai jogar no estádio Genervino Fonseca. Teremos também, a Ferroviária de Araraquara, interior de São Paulo. Seus jogos, serão na fonte luminosa. Teremos, a equipe do Operário, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Deve jogar, ali entre o Jacques Luiz, e o estádio Morenão. Teremos também, a equipe do Patrocinense, de Patrocínio, e que vai jogar no estádio, Pedro Nascimento. E fechando as equipes do Grupo A7, temos a Inter de Limeira, que deve jogar aí, no Limeirão. Chegando aí muito forte, tanto o Maringá, como o Cascavel, fizeram aí, bons campeonatos estaduais. Para fechar os grupos, temos o Grupo 8, que é o grupo das equipes do Sul do país. Teremos, a equipe do Aymoré, que é do Rio Grande do Sul. Seu estádio é o Cristo Rei. Teremos também, a equipe do Ercílio Luz, que é de Tubarão, e vai jogar no estádio Aníbal Costa, Ercílio Luz, que fez um excelente estadual, e surge aí, como um dos favoritos, a conquistar a vaga no grupo. Teremos também, a equipe do São Joséense, que é de São José dos Pinhais. Vai jogar no estádio Pinhão, e também aí, vai brigar por classificação. Teremos, a equipe do Caxias, Caxias, que foi semifinalista, do Campeonato Gaúcho, e surge aí também, até pela sua tradição, como um dos favoritos no grupo. Joga no Centenário, o seu estádio, que fica em Caxias do Sul. Teremos a equipe do Novo Hamburgo, de Novo Hamburgo, e que vai jogar no estádio do Vale. Teremos a equipe do Camboriú, que vai jogar em Balneário Camboriú, no estádio das Nações. Teremos a equipe do Concórdia, que vai jogar no estádio, Domingos Machado de Lima. E, fechando as equipes do grupo 8, e da competição, teremos a equipe do Brasil, de Pelotas, equipe bem tradicional, que veio da Série C, e que vai jogar no estádio, Bento Freitas. Também surge aí, como um dos favoritos, a passar de fase. Foi bem demais, na Copa do Brasil. Agora com vocês, deixem aí nos comentários, quem vocês acham, que vão ser as quatro equipes, que vão conseguir o acesso, para jogar a Série C em 2024. Competição bem difícil, 64 clubes jogando, por apenas quatro vagas, na Série C. Deixe a sua opinião, nos comentários, segue a gente, nas redes sociais, e não esquece o like, hein? Um abraço, e até a próxima. Tchau.